Eu não te conhecia E andava vagar Perdido pela vida Sem rumo e a caminhar Meu mundo era deserto E cheio de escuridão Perdi para morrer Não quero mais viver Chega de aflição Você meu criador Tão logo me chamou E me deu atenção E disse Filho amado Estou te esperando Pegue a minha mão Pois eu vou lhe dizer O que fiz por você No tempo da perdição Pediu para morrer Eu livrei você Da triste maldição A morte não tem parte Em nada que eu faço O que vem de mim Tente me entender Pedir para morrer Não se resolve assim Eis minha criação Te dei um coração Para aprender a amar Agora é sua vez Ouça o que eu falei Não se resolve assim Não se resolve assim Não se resolve assim Rondon do Pará Rondon do Pará Uma cidade muito especial para mim No ano de 78 Se eu não me engano eu cheguei para ali Mas eu já cheguei doente Doente de alcoolismo A vida foi muito pesada comigo E a cada dia mais aumentava o alcoolismo Na minha vida Eu já contei em outros testemunhos Mas naquele dia Foi um dia Talvez o mais especial da minha vida O dia em que eu me senti Mais caído Mais caído Mais no fundo do poço Foi no dia que eu me achiguei Ao meu Salvador Foi no dia que eu falei com ele De forma Desesperada Eu disse para ele Que aquilo não era vida Eu não queria mais viver Foi Naquele dia Depois de Ter Bebido Duas semanas Sem parar É Eu trabalhava Carrabedo Parava Voltava de novo Tornava o cabelo E não comia Então Naquele dia Eu comprei aquele peixe E aí A mulher estava preparando E eu estava naquela angústia Como eu já contei outras vezes E Peguei aquele pedacinho E fui lá no comércio Do meu amigo Que morava do lado E eu Pedi uma dose Ele botou aquela dose Eu bebi Em seguida Eu ia sair Eu não tinha condição Não tinha dinheiro no momento Para pagar E mandei ele anotar Quando eu fui saindo Ele Me chamou e Perguntou se eu não ia tomar uma cerveja Eu disse para ele Rapaz O meu senhor Oswaldo Eu já estou com vergonha De ter vindo pedir a pinga Imagina a cerveja Eu não tenho condição Se eu tomar uma cerveja não Ele disse Se tem Porque quem vai pagar sou eu Pode sentar aí Proposta do Satanás Parece uma coisa boa Mas não era Era exatamente O diabo cuidando Para que eu não Fosse liberto Daquele vício Que estava me matando E ali Exatamente Era Mais ou menos Cinco da tarde Quando eu fui para casa Era uma da manhã Só empurri a porta Olhei o sofá Velho Sentei no sofá E ali deitei Caí naquela coma alcoólica No amanecer do dia Envergonhado Me sentei no sofá Pois não tomei banho Nem sequer Também não comia Todo o peixe que a mulher Mandou para mim Lá no boteco Os bebos comeram Com o dono do boteco Eu não comia Então ali Foi que Eu me sentei no sofá Essa música Ela fala exatamente Daquele dia Foi quando eu me sentei Raciocinei que Não tinha mais por que viver Eu não tinha liberdade Para nada Era um escravo da bebida E que Morrer seria bem melhor Foi quando eu disse para ele Com toda a minha sinceridade Eu não quero mais viver Isso não é vida Por favor Para mim que era ele que matava Mas Tive que descobrir por mim mesmo Ele não faz tal coisa Ele não mata ninguém Ele é vida Então eu pedi a ele Naquele dia que eu queria morrer E ele me deu vida E me deu vida com abundância Hoje eu Eu fico muito triste Quando eu vejo as pessoas Especialmente aqueles que já estão lá No fundo do poço Eles Mostrando que não tem capacidade Lutam Faz seus esforços Mas não chegam a nada Porque não conseguem se libertar Por si próprio Eu me lembro de mim E eu falo sempre Ô Pai Tem piedade Essa semana mesmo Eu pedi a ele Para libertar o que eu encontrei Dessa forma Me contando a situação dele Tremendo Tremendo Todos se tremendo Me ofereceu um pastel Que deram para ele Disse você pode comer Eu digo eu não como Porque eu não como carne Ele diz eu também Não consigo comer Aquilo me fez eu ficar Cortado de pena Daquela pessoa Eu coloquei a mão Sobre a cabeça dele Eu pedi Eu pedi ao criador Ô faz com ele o que tu fez comigo Eu pedi Eu pedi Eu pedi a ele Eu digo faz Faz com ele o que tu fez comigo E sair dali a lágrima caindo Porque É muito triste Eu não conheci 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 faz com aquele homem o que tu fez comigo não deixa satanás tirar a vida dele muitos querem viver mas não podem porque são escravos de satanás tem um demônio chamado lega bugi esse é um dos piores que vive de botar as pessoas para beber álcool é gente, se as pessoas bem soubessem eles passariam longe do álcool é para muitos parece prazeroso sair para as noites e sentarem-se nas mesas dos bares nas festas de ogia beberem, se exaltarem muitos têm o maior prazer de dizer eu só bebo whisky caro é, outros dizem eu só bebo cerveja e não sabem que estão alimentando exatamente as hostes de demônios são eles que estão ali fazendo com que o ser humano se agraceie nessa vida que coisa que ao roxo eu tenha piedade de nós pois somos pecadores que isso que eu faço que eu sou porque eu sou